Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você juntou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou Eu te agradeço Deus Você acreditou Isso é tudo Eu só vivo pra você Eu sou de Deus 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 Eu sou de Deus